Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícia Diversa do Arefá de Afazenda 13. MC Gui chora na dispensa e é consolado por Marina. Fica calmo. Enquanto todos os peões curtiam o festival de pizza e vinhos oferecido pela produção de Afazenda, MC Gui deixou a sala de jantar e foi até a dispensa, sozinho. O peão chorou. Marina Ferrari deu falta do colega de confinamento e foi atrás. Quer conversar? O peão disse que sentiu vontade de ficar um pouco tempo quieto. Questionado pelo APO, a CE estava com saudade. MC Gui confirmou e disse que tem mais umas coisas também. Me dê um abraço se quiser conversar e eu estou aqui. Fica calmo, continuou Marina. O peão agradeceu e eles voltaram para sábado e jantar. Pouco depois do festival de pizzas se encerrar, MC Gui foi para a área externa, desta vez conversou com a Minnie Mineiro. Estou me sentindo mal. Algumas pessoas, na verdade, eu não briguei com ninguém. Tem gente que está querendo me tratar mal. Pare eu não achar ruim de votar em mim. O peão estava sem microfone, sendo advertido pela produção. E aí, pessoal, o que vocês acham desse desabafo aí do MC Gui? Deixe aí nos comentários. Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas. Se inscreva, deixe seu like e ative o sininho para toda vez que eu postar vídeos novos vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.